Oi pessoal, tudo certinho? Tudo bem? Estamos aqui para conferir o seu astral de janeiro, hein? Janeiro que é regido por Capricórnio, o signo da nossa décima casa astral. Décima casa astral que tem muito a ver com o trabalho, com a vida profissional, principalmente o trabalho por conta própria, tá? É na décima casa astral que a gente realiza as nossas maiores ambições. E o astral capricorniano é também muito favorável porque estimula a perseverança, a responsabilidade, o compromisso e também a persistência. Então, vamos lá, né? Aproveite aí a pegada capricorniana e corra, lute pelos seus sonhos neste primeiro mês do ano de 2018, beleza? Libra, olha Libra, não se esqueça, não se esqueça do quê? E se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber notificações. E já deixe também o seu like aqui, né? Deixe o seu like aqui embaixo para que o YouTube continue te mostrando os meus vídeos, tá certo? Amor Olha, as primeiras semanas serão mais tranquilas, mas o clima vai mudar na segunda quinzena, Libra. Se você sonha com uma paixão, ela pode chegar inesperadamente. Na vida 2, a relação com a pessoa amada fica mais extrovertida, prazerosa e mais animada também. E no sexo? Sua fogosidade vai aumentar e o seu poder de sedução estará tinindo. Família e amigos Os astros celebram o convívio familiar e convidam você, Libra, a curtir as boas vibrações em seu lar. A partir do dia 12, vai rolar mais entrosamento com quem você estima. Apoio de pessoas próximas e dos amigos de longa data. Trabalho e dinheiro Libra Janeiro tende a ser um período produtivo, né? E com mais estabilidade também no trabalho. Se você está sem emprego, pode ter boas novidades. Acordo, contrato ou proposta de sociedade pode trazer ganhos também. A grana deve entrar de forma rápida e repentina, mas pode sair com a mesma facilidade, tá? Portanto, olho vivo, controle aí, tá? Gostou? Então compartilhe o nosso vídeo com o seu amigo e com a sua amiga do Signo de Libra, tá certo? Um abraço forte! Saúde e sorte pra você em Janeiro, Libra! Música Música Legenda Adriana Zanotto